Enquanto eu tinha avaliado esta senhora, uma mulher jovem, sobre a parte do câncer de mama, e ela já tinha removido as mamas, eu estava dizendo isso. Para alguns é tarde, a gente chega e a pessoa já removeu as mamas. Em outros, às vezes, dá tempo, a gente orienta, olha, você tem aqui uma pré-disposição, você tem aqui um marcador genético, você precisa se prevenir, você precisa se cuidar, precisa trabalhar na sua saúde a este respeito, reconsiderar a dieta, reconsiderar a sua saúde emocional, o seu estilo de vida, enfim, a gente trabalha com a pessoa na prevenção, tanto a nível de estilo de vida, quanto a nível de suplementação, de detox, nós trabalhamos ajudando a pessoa a prevenir-se. E tem casos, às vezes, que a pessoa já me procura, a pessoa já me procura, querendo se prevenir e com medo do histórico de família de câncer. É, a pessoa me procura, olha, temos um histórico de família de câncer e eu estou com medo, eu vim procurar para me prevenir. E as pessoas costumam sempre aí colocar a culpa na genética, costumam sempre colocar a culpa na genética, dizendo a seguinte coisa, Ah, a minha família toda é hipertensa e eu também sou hipertenso. Minha família toda é diabética e eu também sou diabético. A minha família toda tem colesterol, por isso eu tenho colesterol. Minha família inteira tem câncer, por isso eu tenho medo de ter câncer. Mas os estudos dizem que cerca de 80% das causas de doença vêm do estilo de vida, das causas de morte por doença vêm do estilo de vida. Então, não dá para ficar colocando a conta na genética. A genética é o gatilho, mas quem dispara o gatilho é a epigenética, é o comportamento, é o nosso estilo de vida, ok? Olha só que interessante esta íris que eu vou compartilhar com vocês agora. Vamos para a tela, afinal esta é uma aula de iridologia, certo? É uma aula de iridologia. Já está na tela aí. Deixa eu dizer os dados dessa pessoa antes. Esta é uma senhora de 61 anos de idade, 1,68m, 70kg, casada e aposentada. E a íris dela vai para a tela neste momento. Aí está um par de íris clara, um par de íris linfática, com uma constituição média, certo? Um par de íris linfática com uma constituição média. Esta pessoa sofreu de diversos problemas. Insônia, ansiedade, compulsão alimentar, dores de cabeça, tensionais, gastrite, às vezes tontura, osteopenias, nodos na tireoide, tirou nodos mamários, e as mamas inteiras. Tirou nódulos mamários e as mamas inteiras, ok? Olha só que interessante o que eu quero começar a te fazer um alerta. Ouça bem, ouça atento com os ouvidos de quem quer aprender. As mulheres de olhos claros, elas têm uma grande predisposição a desequilíbrios glandulares, a ter nódulos na região das mamas, gânglios axilares, gânglios mamários entupidos, ínguas, canal da lágrima, canal da saliva. É muito comum as mulheres de olhos linfáticos, de olhos claros, principalmente mais amarelado, mais esverdeado, mas também este azul, que não é um azul, é um esbranquiçado, elas terem aí calcificações, nódulos, por quê? Por quê? Vamos lá. O olho linfático, não estou falando aqui de um destino, tá? Mas sim de uma grande predisposição. O olho linfático, ele já, o nome nos chama atenção para questões linfáticas. E nós temos aqui os gânglios linfáticos, os gânglios mamários, temos também aqui na região das virilhas, certo? Em outras regiões do corpo. E por conta do estilo de vida, os farináceos, o açúcar, os laticínios, isto para algumas pessoas, que são às vezes um pouco mais retentivas, como é o caso dessa senhora, que tem o colarete mais apertadinho, isso vai trazendo congestão linfática, acaba trazendo um nódulo, um cálculo, uma calcificação, nestas regiões muito comum. E olha só, existem várias áreas de mama, tá? Inclusive, deixa eu pegar aqui o mapa para vocês. Deixa eu pegar o mapa para vocês. Só um momentinho. Eu estou com o mapa preto e branco aqui pronto, mas eu quero pegar o mapa colorido. Aqui, deixa eu pegar o mapa colorido para vocês. Olha só, quando nós olhamos as regiões de mamas, existem algumas regiões de mamas. Então, olha só, você vai encontrar como região de mama, aqui no olho direito, deixa eu voltar um pouquinho mais, como região de mama, aqui no olho direito, você vai encontrar, região de mama entre 8 e 9 horas, no olho direito, tá? Você tem aqui até um desenho da mama, nós até temos um desenho da mama aqui. Logo em seguida, nós temos costelas também, tá? Só que nós temos esta área clássica, tá? Que é a área clássica da mama, uma área oposta lá às costas, tá? Uma área oposta às costas, no olho direito, ok? Entre 8 e 9 horas. Agora, vamos lá no olho esquerdo, para você ver. Vamos lá no olho esquerdo, ó. Já no olho esquerdo, deixa eu ajustar um zoom um pouquinho melhor aqui. Opa! Aí que deu um tilt, aqui. Ó, já no olho esquerdo, nós vamos ter aqui entre 3 e 4 horas. Entre 3 e 4 horas, tá? Nós vamos ter aqui a área clássica de mama. Só que nós temos outras áreas de mama. Nós temos aqui, ó, colado ao colarete, uma área de mama. Ó, vou até aumentar o zoom para você ver. Colado ao colarete, próximo da adrenal, no olho esquerdo, tá? No olho esquerdo. Gente, para chegar a essa informação, foram milhares de ilhas a nível clínico, dentro de hospitais, sendo avaliadas, comparados em casos de câncer de mama. Tá? Então, o câncer de mama, muitas vezes, manifesta-se aqui, ó. No olho esquerdo, esteja atento, porque eu estou falando do olho esquerdo. Quem é aquele lá que floreia, e dá uma floreada, e vai longe, se perde um pouquinho, volta para cá. Fixa bem. No olho esquerdo, próximo ao adrenal, bem na região aqui, no início da coxa, mas é colado ao colarete, tá? Você vai ter aqui uma área muito comum de manifestar-se os sinais de câncer de mama, de estados degenerativos, de calcificações, de nódulos, certo? Nessa região aqui. Vou diminuir o zoom, para você ver aqui, ó. Ó. Então, fica aqui, ó. Às seis horas, no olho esquerdo, colada ao colarete. Então, ela é colada ao colarete, tá? Colada ao colarete. Às vezes, pode ser um soco radial, às vezes, pode ser uma psora, às vezes, pode ser um escurecimento, um relevo de fibras. E daí, nós temos também, agora, lá no olho direito, não é aqui. No olho direito, é em outro lugar. No olho direito, é às nove horas. Aqui, ó. Também colada ao colarete. Também colada ao colarete, tá? Então, no olho direito, é às nove horas. Ok? Ó. Aqui, ó. Colada ao colarete. Então, você tem as áreas clássicas de mama, mas você tem áreas reflexas, que mostram muito a questão das calcificações, dos nódulos, e de câncer de mama, tá? E de câncer de mama. Agora, vamos voltar lá, para aquela íris que nós estávamos? Ó. Era essa íris que nós estávamos aqui, tá? Olha que interessante, já. Aqui, nesta área que eu acabei de mostrar para vocês, ó. O colarete estava vindo normal. O colarete é essa trança aqui, certo? Ó. O colarete estava indo normal. E daí, chegou aqui, o colarete invaginou, ó. Vou até desenhar para vocês. Houve uma invaginação do colarete em direção à pupila. Então, o colarete estava vindo aqui, ó. Pá, pá, pá. Direitinho. Desculpa que com... E aqui ele invagina, ó. Vai lá na pupila. E tem até um biquinho da pupila aqui, ó. Ó. Tem até um biquinho da pupila ali, ó. A pupila, um biquinho. Vou dar um zoom mais para vocês aqui. Vamos lá, pá, pá. Funciona a lupa. Aqui, ó. Temos até um biquinho, ó. Então, nós temos aí um achatamento de pupila e um biquinho de pupila, ó. Nesta daqui, que é uma região que eu acabei de mencionar para vocês, que é uma região reflexa muito comum de mostrar aí o câncer de mama, tá? O câncer de mama, o olho não mostra o câncer, mas o estado degenerativo, que se manifesta em estado de câncer, ok? É bom nós deixarmos isso bom, bem pontuado, porque às vezes tem aqueles criquinhos. Ah, você disse que não mostra doença, mas tá falando que mostra o câncer de mama. Mostra ali a causa do câncer de mama, mostra ali o que o câncer de mama está fazendo nessa pessoa, o estado que se encontra. E aqui nós temos um quadro bem esbranquiçado de crescimento de fibras, tá? Nos falando aí de calcificações, de nodos, nessa região das mamas, ok? Nessa região. Agora, quando você expande aqui, ó, para a área clássica das mamas, ela tinha aqui, ó, lacunas, e essas lacunas aqui, a nível comportamental, é a área do carinho, a área da carência, tá? Então, isso pode ter aí uma grande relação com a criação que teve com os pais, a espera do marido, e às vezes a carência, a falta afetiva, e daí agora, então, acaba manifestando-se, ok? Vamos dar uma olhadinha lá no outro olho. Espero que vocês estavam vendo direitinho, estavam, né? Então, vamos dar uma olhadinha lá no outro olho, ó. Lá no outro olho, nós temos aonde a área reflexa de mama. Essa é uma área clássica aqui, tá? Aonde nós temos essa lacuna, ó. Aqui é uma área clássica. Espera aí, ó. Aqui nós temos uma área clássica, também correlacionada com carinho, com afetividade, certo? E aqui, ó, nós temos esta nova área, que é muito comum que nos fala aí da prevalência e dos sinais de mama em estados degenerativos, que seria nesta área aqui, ó. Tá? Até pode despichar um pouquinho mais. E se você ver bem, o colarete aqui, ele tá bem bagunçadinho nesta região, tá? Então, o colarete, ele vinha aqui, ó. Vinha, 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 vinha. E daí ele começou a bagunçar, ó. Foi lá, foi lá. Ó uns dentinhos aqui, ó. Aquele já voltou normal e daí ele continua. Ó, então aqui nós temos uma área bem bagunçadinha, tá? Do colarete nesta região de mama. E também temos aqui, ó, criptas. Pra quem não sabe o que é criptas, a cripta é isso daqui, ó. A cripta é uma lacuna bem fechadinha, tá? E aqui nós temos uma cripta, aqui nós temos outra cripta. Não gostei que apareceu assim, deixa eu mudar. Ó. Peraí um pouquinho. Deixa eu ver. É, não queria que aparecesse com esse cursor, mas tudo bem. Ó, aqui nós temos uma cripta, aqui nós temos outra cripta, aqui nós temos outra cripta, e aqui nós temos uns enrugados do colarete nesta região clássica de mamas, tá? E este olho já me chamaria bastante atenção só pelo fato de ele ser um olho azul, esbranquiçado, já foi pro lado muito branco de estado inflamatório do organismo, de calcificações, de acidificação, e o ambiente ácido, ele é um ambiente susceptível à parte de câncer, de doenças autoimunes, doenças degenerativas. Me chama também a atenção do lado afetivo, tá? E depois, quando eu vou conferir os lados clássicos da manifestação, eu tenho ali, ó, a cripta que fala de questões encriptadas ali, questões que não estão bem resolvidas, ele não deixa chegar nutrientes ali, então acaba tendo uma calcificação, um tecido ali, difícil de receber nutrientes, difícil de ser eliminado, ok? Então, nós temos aqui sinais bem clássicos nesta região, tá? E, Gerson, qual que é o caminho, então, se esta pessoa já não tivesse tirado nódulos e as mamas por completo? Qual que é o caminho? Eu começaria pelo emocional, porque hoje a proposta é falar do caminho da cura, tá? entender, analisar através da íris e falar o caminho da cura. Eu começaria pelo emocional, trabalharia no lado sinestésico dessa pessoa, trabalharia nessas questões de carência, nessas questões afetivas, para ela esperar menos, sofrer menos, saber suportar mais a diversidade, porque o correntinha, muitas vezes, ele se envolve com o agitador, este é o certo, tá? O corrente, o olho escorridinho, este olho claro, escorridinho, ele se atrai pelo oposto, que são as pessoas tudo ou nada, 8 ou 80, razão e emoção, os extremos, e os extremos, eles não têm tempo para muito toque, para muita sensibilidade, para muita carência, para romantismo, para cuidar, e daí acaba ficando em falha com a esposa, certo? Então, eu trabalharia para ajudar ela a lidar melhor, a saber entender que é o extremo dele, não esperar tanto dele, para ela não ter essa questão emocional pesando. depois eu iria trabalhar numa alcalinização do organismo, o organismo está ácido, certo? Para o ambiente não ficar susceptível ao câncer, e o colarete, ele nos fala do intestino. Então, ela tem esse intestino todo irregular, ela teve ali as invaginações no intestino, eu trabalharia também a nível de saúde intestinal. Na live da semana passada, eu falava, doutor Iromishine apresenta estudos mostrando que nos Estados Unidos, quem tem câncer de mama faz preventivo de intestino e quem tem de intestino faz preventivo de mama, porque há uma correlação direta da saúde intestinal com a saúde mamária, com a questão dos cânceres, ok? e aí Amém.